Você está indecido em escolher algum equipamento para natação da marca Arena? Mergulhe nesse vídeo comigo que eu vou passar algumas informações que vão tirar essa dúvida. Olá nadadores e nadadoras, aqui é o Boris Medinas da Medinas, sua loja de natação. Vou falar sobre a Arena no meu ponto de vista como parceiro da marca e também como consumidor, pois recentemente eu comecei a usar o óculos de natação Cobra Ulta Mirror Swipe e aqui em cima tem um card com as minhas impressões sobre esse modelo após 30 dias utilizando ele. Primeiro, eu gostaria de contar um pouco da história da Arena, uma marca internacional que é importada para o Brasil por um distribuidor autorizado. Você sabia que a Arena foi fundada pelo filho do fundador da Adidas? Sim, até a logo da Arena e Adidas tem uma certa semelhança, não é? Bom, ela foi fundada por Horst Dusley em 1973 e depois foi vendida para uma empresa japonesa chamada Decente. Sua criação foi uma briga entre pai e filho. Após o grande nadador americano Mark Spitz, que era patrocinado pela Adidas na época, ganhar 7 medalhas de ouro nas Olimpíadas de 1972 em Munique, o filho sugeriu ao pai que Adidas deveria produzir maiores sungas para os atletas de natação. O pai foi totalmente contra e além disso, há relatos que chamou o filho de maluco e que nunca Adidas faria roupas de banho. No entanto, o filho foi persistente e ousado e começou a fabricar roupas de natação, usando a marca Arena como uma subsidiária da Adidas francesa independente da matriz. Depois de poucos anos e com muito dinheiro gasto em parcerias e divulgações em eventos, a Arena começou a incomodar Speedo, no seu monopólio entre os nadadores profissionais. Hoje, em 2022, podemos dizer que junto com a Speedo, a Arena é uma das maiores fornecedoras de trajes e equipamentos de natação do mundo. Se você assistir as provas de natação nas Olimpíadas ou qualquer evento importante internacional, você ficará impressionado quantos nadadores profissionais representam a marca durante o evento. Ok, Boris, só divulgação não quer dizer nada. Os produtos são bons. Vale a pena o investimento? Agora entra a minha experiência como parceiro da marca. A Medinas trabalha com a Arena desde 2018. Já vendemos milhares de óculos de natação e equipamentos durante esses anos. E posso dizer com total honestidade que é a marca com menor quantidade de casos de defeito entre todas as outras. É muito difícil um equipamento ter algum defeito de fabricação durante o uso. Você percebe que o material e toda a estrutura dos equipamentos são produzidos com a mais alta tecnologia e também utilizando as melhores matérias-primas. Desde uma simples touca de natação até seus trajes tecnológicos são fabricados com muita responsabilidade e qualidade. Você pode olhar os preços dos equipamentos e achar caro. Porém, na minha experiência de uso, vale cada centavo. Infelizmente, os preços são caros aqui no Brasil, pois são importados por uma distribuidora autorizada e não pela própria marca. Só que, ao mesmo tempo, temos que agradecer essa distribuidora por acreditar no potencial do Brasil e trazer seus produtos para cá. Pois senão, os preços seriam muito mais caros e também seria bem mais difícil de você encontrar os produtos da Arena por aqui. Só para deixar claro que isso não é papo de vendedor, pois realmente os produtos são diferenciados. Quem já usou um sabe o que eu estou falando. Inclusive, para muitos nadadores, o óculos de natação Arena Cobra Ultra é considerado um dos melhores óculos de natação já criado. Para mim, se a própria marca comercializasse os produtos aqui no Brasil, ela e a Speedo brasileira fariam uma boa briga e quem iria ganhar com tudo isso seríamos nós, os atletas. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo e boas braçadas para você!